Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na manhã desta quinta-feira, dia 28, a fábrica de calçados doou uma motobomba para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes. A motobomba será muito útil principalmente para combater incêndios florestais, devido a sua facilidade para chegar em locais de difícil acesso. A motobomba precisa de alguns reparos. Feito isso, estará pronta para o uso. Todo mundo sabe que a empresa Aquela, agora no mês de maio, está encerrando as atividades aqui em Tapes. E como uma colaboração, a comunidade e o Corpo de Bombeiros, nós estamos doando essa motobomba mesmo. Vai ser muito útil para eles na cidade. Hoje nós temos só um caminhão de combate a incêndio que funciona com um tipo de engate parecido com esse aí dessa motobomba. O que acontece? Essa motobomba vai ser muito útil para nós no combate a incêndio florestal. Hoje nós temos uma grande dificuldade que é entrar com o nosso caminhão na lagoa, na beirada onde tem muita areia. E essa motobomba vai ser fácil de entrar no acesso onde o caminhão não entra. Como nós temos bastante lances de mangueira, se tiver algum incêndio florestal na beirada da lagoa, nos pinos, que hoje acontece muito incêndio nos pinos, a gente vai combater hoje com mais facilidade. E também não há possível pane mecânica do nosso caminhão, que até hoje, graças a Deus, não aconteceu nenhuma pane mecânica assim na nossa motobomba estourar. Se ocasionar isso de estourar, a gente já vai ter essa bomba para auxiliar.